Quem disse que não tem opção de looks lindos e estilosos para as mulheres grávidas? É claro que esse assunto eu tinha que trazer aqui, já que estou vivendo isso na pele. A gente sempre quer estar estilosa, quer estar na moda, e aí às vezes com a barriga crescendo, com alguns quilinhos que vem a mais também, a gente fica naquela dúvida, será que isso é possível? Estar grávida, estilosa, sem estar com aquela cara só de roupa digestante? É possível sim, e a gente te traz algumas dicas agora. Para esses dias de muito calor, nada melhor do que um vestidinho fresco e confortável. Para dar um estilo a mais, que tal um kimono? Ele deixa o look mais despojado, além de ficar mais chique, mais sofisticado. Então é um look bem bacana para usar durante o dia, ou usar à noite, depende da necessidade da gestante e a ocasião que ela vai usar. Agora, esse kimono aqui, ele tem um detalhe que é o que toda grávida, Priscila vai concordar comigo, né, Priscila? É o que toda grávida quer, que é destacar a barriga e tirar a tensão do quadril, né? Porque normalmente o quadril cresce na proporção da barriga. Exatamente. E ele tem uma estampa, né, com barrado, e dá para usar ele de várias formas, com calça jeans, com sortinho, ele é bem versátil. E levinho para o nosso verão. Bem leve, bem leve. E se a sobreposição deixa o look moderno e disfarça as gordurinhas, então vamos usá-la também com jeans? Olha como o básico ficou charmoso. Jeans é aquela peça que a gente pensa que vai engravidar e nunca mais vai usar, né? Mas aqui não, aqui a gente tem uma peça específica para gestante, que não parece ser de gestante, porque olhando, não dá para ver que tem algo de diferente nela. Mas aqui a gente tem um cos, que permite o crescimento da barriga durante toda a gestação. E é bem interessante. É uma calça moderna, com a barra desfiada. A parte da frente, ela é menor e a parte das costas da calça é maior. Então dá uma peça bem despojada. A gente está usando aqui uma regatinha sem costura. E por cima tem esse colete listrado com barra simétrica, bem moderna. Esse truque da barra atrás, um pouquinho mais comprido, ele ajuda a alongar um pouquinho a silhueta? Ajuda, ajuda. Além de poder usar com tênis, fica bem despojado, bem bonito. Agora, se você quer mesmo exibir as curvas, abuse dos vestidos mais justos e deixe o toque de modernidade para o acessório. Olha que lindo! A chemise é outra peça que deixa o visual elegante e pode ser usada também aberta. Ju, uma peça super democrática é a chemise, né? Que ela vai usar grávida, depois quando não estiver grávida, pode usar aberto com alguma coisa por baixo, pode usar de saída de banho, depois na praia. Sempre cai bem. Sempre cai bem. Pode ser usado, como você disse, pós-parto, na amamentação, porque ela possui botão frontal, né? Então esse botão facilita a amamentação. Esse é um detalhe que as mulheres têm que pensar muito na hora de comprar a roupa, né? De grávida, porque depois ela pode aproveitar na amamentação. Exatamente, porque ela vai se sentir mais confortável para amamentar em qualquer lugar que ela estiver. Ela não precisa levantar a blusa, ela só abre um pouquinho. Já tem um sutiã que nós temos que tampa bastante o seio, então ela vai amamentar de forma confortável. É uma peça que pode ser usada no trabalho, ela é bem arrumada. Ela faz depois, se ela quisesse, por exemplo, até um papel de kimono, assim, se ela quisesse usar ela aberta, com um vestidinho bem justinho por baixo, poderia, né? Poderia, fica bem elegante. Já o vestido longo é o queridinho das grávidas. Fresquinho, confortável, sem marcar nada e ainda bonito. Além de ser estilosa, bem confortável, né? Ainda mais a gente que fica mais, como se diz, mais cheinha, né? A gente procura uma roupa mais leve e que encaixa bem mais com o corpo, né? Que, como se diz, a gente está gestante, mas não tem necessidade de perder o estilo, está fora da moda. Ah, e se você gosta de seguir tendência, aposte no vestido de lastex. Está super em alta. Então, esse vestido, ele pode ser usado desde o início, sem barriga, né? Uma barriga pequenininha, até nove meses e o pós também, porque é um vestido bem versátil, que dá pra usar no dia a dia, dá pra colocar um salto e usar à noite. Ele é ombro a ombro, tem esse detalhe em aviamento, que é bem bacana, com degradê de cores. E a manga 3 quartos, que tampa aquela gordurinha que vai ficando no braço no decorrer da gestação. Então, é um vestido, é uma aposta certeira pra aquela gestante que quer ficar confortável, porque ele é extremamente confortável e arrumada.